Fala, povão! Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Muito bem. Vamos continuar com o nosso gameplay de Braveli II. Eu mudei. Eu troquei os jobs dos personagens. Ah, eu dei um clique na tela, só que... Quando você dá um clique na tela, o jogo considera que você tá clicando na segunda tela também. Mesmo que esteja só a primeira. Isso é coisa do emulador. Eu troquei a aparência dos personagens porque nós vamos passar por uma etapa inteira que não vai ter luta. Vai ser uma etapa toda só de... Só de cutscenes. Agora deixa eu me lembrar pra onde nós temos que ir. Cadê o... Cadê o porco? Ah, tá, 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 tá. O porco desaparece porque você não pode teleportar pra outra cidade. O nosso objetivo é chegar aqui. Depois da cutscene, aí os personagens podem voltar pra... Os personagens podem voltar pra cidade e fazer um teleporte. Dizendo aqui pra gente pra gente entrar na frente, além da tarde, vamos poder voltar. É! Dizendo aqui para... É o caminho que vai voltar pra gente. É isso que eu não posso deixar para ninguém. Pela primeira vez nos JRPGs, eu não teria nenhum problema em acampar em qualquer lugar. Agora nós vamos ter Vamos ter a apresentação De um novo personagem no jogo Um personagem misterioso A Magnóide também fala enquanto dorme Por que por isso que a gente não dorme É incrível Quando você tem que lutar Costuma dar sono Você vai dormir em qualquer situação Caramba, as falas da Magnóide ficam estranhas Tá todo mundo sonhando Cara, será que não existiria uma segunda versão dessa história Onde nesse momento nós veríamos os três presos Em algum sonho E depois eles se libertariam E procuraria o Yel do lado de fora Porque parece que os três estão num banquete Ou eles estão olhando alguma coisa Alguma plantação com alguma fruta Alguma coisa E estão discutindo se vão pegar ou não Mas no final das contas Isso é uma piada do jogo Olha só Mas no final das contas Tchau, tchau. Se esse personagem for algum personagem do primeiro jogo, eu não estou reconhecendo pela fala. Aquele que... é o estratégico para passar no ko-onho. O que é que tem que chegar ao novo? A ideia não é problema, é que não é problema. É uma coisa assim como uma cidade... C... Cabeça? Primeiro, eu direi que é uma igreja desde o deserto do Tarno. Eu digo no sé, eu gosto de falar um tempoicus e nadar em Maire. Estão lembrados que se a gente saísse da primeira cidade e tentasse ir pela direita, teriam uns redemoinhos no mapa que não deixavam passar. Ele está avisando a gente que os vórtices não estão mais lá. Rapaz, o cara já marcou no nosso mapa. Bem, seja lá quem for esse personagem, ele também fica mandando um francês aí, né? Isso me lembrou uma das aberturas de One Piece que começa cantando Bom Voyage, só que a cantora japonesa não consegue falar, ela fala Bom Voyage. Será que ele contou? Ele acabou de contar a conversa que acabou de ter em detalhes? Queria que tenha uma memória, hein? Vamos traduzir o que a Dea falou, You, você não fumou alguma coisa, né? É, o que eu estou falando é verdade, eu nem fumei hoje. Rapaz, a ideia é ter a capacidade de controlar os sonhos dela. Ela sabe que vai sonhar com comida. Então, para ela, dormir é um prazer. Beleza, deixa eu olhar o mapa. Mais rápido voltar de teleporte, né? Só deixa eu me lembrar do nome da primeira cidade que eu nunca lembro. Onde está o oink, oink, oink? Esse aqui ou esse aqui? Eu realmente não lembro, mas seja qual for a cidade que a gente vai parar. Aí, olha, é só entrar na cidade que vai ter um elo puerco logo na entrada. Tomara que eu não tenha esquecido e escolhido a mesma cidade. É, escolhi a mesma cidade. Ui, passei direto. Peraí, as cidades elas estão por ordem? Ah, elas estavam por ordem. Eu achei que os nomes saiam do lugar. Beleza. Ver ela vestida desse jeito, empurrando o barquinho pelo mapa, me fez lembrar a primeira vez que a gente encontrou a menina gata. Essas águas, essas águas do mar aí atrás. É um Sprite, só que ao mesmo tempo que o Sprite está subindo e descendo, ele está sendo ondulado para dar uma sensação melhor de água. O que me impressiona é que o Super Nintendo poderia fazer isso, mas eu acho que nunca vi nenhuma empresa fazer. O Super Nintendo tinha oito modos, o Super Nintendo tinha oito modos, oito não, sete modos, né? Inclusive, o último é o Mode 7, que todo mundo conhece. E um dos modos que o Super Nintendo tinha, ele deformava os Sprites. Daria para fazer uma água do mar desse jeito aí, não tem? O Super Nintendo provavelmente faria com Sprites repetidos, mas com certeza já daria um efeito muito legal. Ainda mais numa TV de tubo, cara. Eu estava pensando comigo esses dias, cara. Se alguém usasse a tecnologia de hoje para fazer um jogo de Super Nintendo, daria para fazer um jogo inacreditável, cara. Porque no cartucho do Super NES você podia aumentar a memória RAM, você podia aumentar processador. E hoje, com a tecnologia de hoje, daria para colocar um microprocessador dentro do cartucho com 300 MHz se você quisesse. Eu não estou brincando. Lembrando que o Super Mario RPG, ele tinha dentro do cartucho um processador de 10 MHz com novas instruções. E o processador do Super NES era de 3.7. Agora, irmão, hoje daria para colocar tranquilo um processador de 300 MHz. Muito mais memória RAM. Sei lá, colocar uns 5 MB de memória RAM, assim, mais tranquilo dentro do cartucho. E um armazenamento extra dentro do cartucho ali de, sei lá, 2 GB. E daria para fazer um jogo absurdo para o Super Nintendo. Ah, e muita gente não sabe, mas... Espera aí, esse lugar aqui é novo? Eu nem parei para pensar nesse detalhe. Esse lugar aqui é uma área não explorada? Parece que é. Mas não é aqui que a gente tem que vir agora. Muita gente não sabe, mas o Super Nintendo tem dois modos de vídeo. E a maioria dos jogos, acho que 99% dos jogos de Super Nintendo usavam modo de resolução baixo. Que era, acho que 320x240. Que é aquela resolução que até hoje os jogos são bonitos, cara. Mas o Super Nintendo tinha um modo de resolução maior, que era 500 de pouquinho, não tem? 500x400 e pouco de resolução. Então, colocando um chip processador melhor, mais memória e... Nem muito mais armazenamento. Eu digo para vocês que hoje daria para fazer um port do Castlevania Sinfonia da Noite para rodar no Super NES com uma fidelidade inacreditável. Talvez até melhor que a versão de Saturno. Porque a versão de Saturno tem umas cores estranhas, ou tem em slowdown. E rodando no modo de resolução alta do Super NES, não tenha dúvida que o jogo ia ficar idêntico. Só o som que não ia ficar perfeito. As músicas do Sinfonia da Noite são feitas na qualidade máxima da época. É por isso que aquelas músicas são boas até hoje. Para quem não sabe, as músicas do Castlevania Sinfonia da Noite não são orquestradas, tá? Elas foram feitas em midi pela irmã do Igarashi. O Igarashi contratou a própria irmã para fazer as músicas. E se eu não estiver enganado, eu acho que foi ela que fez a arte também, não foi? Ou foi a arte que ela foi contratada? Eu acho que foi a arte. Ah, verdade. A irmã do Igarashi fez as artes do jogo. E foi uma outra garota que fez as músicas. Só que ela usou midi de altíssima qualidade. Eu acho que ela nem se preocupou em colocar um limite na qualidade do midi. Ela deve ter usado midis com a qualidade idêntica do instrumento. Salvou todas as músicas do jogo no formato wave, que é o formato mais pesado. Aquele formato que só cabe 15 músicas no CD todo. E ela fez isso porque o Castlevania Sinfonia da Noite não ocupava nada do disco, né? Talvez o Castlevania Sinfonia da Noite ocupava no máximo 100 MB de capacidade do disco, então ela usou o restante do CD só para botar a música. Então as músicas de formato CD, cara, wave, ou PCM, né? Alguns dizem que é formato PCM. Esse formato de música tem uma qualidade absurda até hoje. Eu acho que nunca vai ficar ruim a qualidade de CD. Então as músicas do Castlevania Sinfonia da Noite, elas são insuperáveis. Não tem como fazer uma versão melhor delas. Pode até tentar remixar. Se você quiser remixar, pode tentar. Mas elas já são feitas em MIDI, ou seja, elas estão usando instrumentos de uma maneira que vai ficar muito difícil alguma bandinha tentar tocar no mesmo nível. E a qualidade dos midis é idêntica do instrumento, então como que vai melhorar? Acho que é por isso que a Konami nem tentou, cara. Nem tentou contratar alguma banda para remixar as músicas do Sinfonia da Noite. É já que ela, né? Voltando ao assunto, o verdadeiro potencial do Super Nintendo poderia ser atingido hoje. Mas, assim, pra quê, né? Pra que a Nintendo faria isso? O engraçado é que essa mulher aí é... Ela tá com uma roupa que... E ela diz que ela é dona de uma pousada, né? Pousada não, de uma terma. Isso me fez lembrar o Xamã King, né? O In-Sao. A namorada do protagonista queria abrir uma fonte termal e ela parecia vestida bem parecida com essa garota aí. Na verdade, ela parecia com um kimono normal e um penteado parecido com esse. Mas não tinha esse monte de trambolhos na cabeça, né? Eu queria saber o que é isso que tá atrás dela. Uma cauda? Essa personagem é uma furry? Parece, né? Parece, né? Ela tava lá com o irmão dela... E... Apareceu um castelo no céu e eles saíram correndo, né? Na verdade, ela tá vindo atrás do irmão dela. Enquanto ela procurava o irmão e fugiu do castelo que veio no céu, já sabemos o que que é. Ela acabou chegando aqui e... E ficou com fome e ficou sem forças. Nós vamos... Nós vamos deixar ela acompanhar nosso grupo pra ela tentar encontrar o irmão dela. Mas na cabeça dela, somos nós que estamos acompanhando ela na sua jornada. Então... Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, mas... Yoko, como vai fazer aqui? Um... Os senhores são os旅istas, né? Então, eu também vou levar para nós. Um... 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 Como é que ela pode ter ficado brava sozinha, cara? Um... 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 Essas duas palavras são muito parecidas, às vezes eu levo um susto quando eu vejo alguém falando coitado, e eu penso que vai falar, eu penso que vai falar kawaii e fala outra palavra. É? Tem um item aqui? Vamos ver se o jogo está identificando os itens, não? Eu não estou com habilidade, né? Olha, eu na jogada de preparação eu achei que teria alguma luta, mas não teve. Mas eu troquei a estratégia com a ideia, que nesse momento a capacidade de cura da ideia não é muito confiável, né? Mas eu vou tirar a habilidade de feitiçaria dela e vou deixar a habilidade de iniciante, de principiante com ela. Porque a classe, a classe principiante, aprendiz, né? A classe de aprendiz, ela tem a capacidade de usar um item em todo mundo, não tem? A capacidade do item cai pela metade, mas eu, tipo, em duas, se eu usar, se eu usar duas, dois high potions em todo mundo, eu gasto duas rodadas e volto quase a vida toda de todo mundo, né? Em compensação, se eu usar três rodadas seguidas de recuperação de vida, eu não volto tanta vida assim. Porque a magia perde o efeito. A magia perde muito o efeito, não tem? Em compensação, o uso de vários itens de uma vez não vai. Fora que o consumo de item diminui. Só que assim, eu... Eu não tenho certeza de quem que vai ser o próximo chefe. Nós vamos encontrar dois chefões, aqueles do final do vídeo anterior. Mas... Não sei qual que vai ser a ordem. Eu coloquei a... Eu coloquei a Calgira aí na capa do vídeo, porque nós vamos encontrar ela. Ela vai botar todo mundo pra correr aqui, rapaz. Vocês vão ver. Acho que ela vai ser a próxima chefe. Caramba, mano. Acabou de chegar no grupo e já tá agredindo, cara. Começou bem, hein? Você vê que o... O tapa que ela deu, ou a tentativa de agressão que ela fez com o tio, parece que só deixou ele triste, né, cara? Machucar, não. É machucar que é bom, nada. Ah, tá. Eu troquei aqui, no caso, só pra... Só pela aparência. Ideia. Ter esse mago espiritual só pra eu não esquecer. É esse aqui, né? Aprendiz. Beleza. Apesar de que eu não sei se seria melhor deixar o aprendiz como classe principal. E depois... E... 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 E deixar... A... A classe de... De papa. A classe do papa. Pra... Pra ser a secundária, porque daria na mesma, né? Só que a classe de aprendiz, pelo menos, poderia atacar. Quando fosse necessário. Olha, alguém roubou. Ah... Vai com a boca cheia e vai dizer que não foi você. O estômago voltava a rugir. E... Não, não. Mas, agora... Vamos lá. O que... O que... É... Que liga. É... Que liga. Eu vou fazer um... Que liga. 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 Que tem, assim, virgulista... Ou... Queuição, é. Ou até lindo. Que liga. Que liga. Que liga. da? Cívelu... Cásjei... Prachant. As algo colaboreceria. Que ele é diferente do seu皇e islanda... Olha, eu até concordo com isso aí, mas ainda assim você foi rápida demais. Caramba, eu até engrossou a voz, essa provavelmente, essa provavelmente é a verdadeira Magnolia falando. Sorte do Yelk, ele não tomou um soco da Magnolia também. Essa é uma das musiquinhas do Bravely Default, que até hoje, de vez em quando, eu lembro dela e fico cantando. Essa música me lembra muito a música do deserto do Xenoblade 2, cara. Tem uns efeitos sonoros iguais, eu acho que os japoneses devem ter uns specs sonoros que eles usam para cada tipo de cenário, né? Tipo música de praia, todos os jogos japoneses que tem cenário de praia, tem alguns efeitos sonoros que são padrões. Se repetem todas as músicas. Eu já ouviu, mas eu sou bem-vindos, mas eu sou bem-vindos, mas eu sou bem-vindos. Sim, por favor. Ah, desculpe, você é aqui? E o que você acha? Isso é bem-vindos. Eu sou o presidente do Ezenberg. Eu acho engraçado como os personagens param para conversar no meio de uma situação. O que você acha que é o Xenoblade 3, você é um Zeneor-se. Oh, você é aquele Zeneor-se. Eu sou o Zeneor-se. Ah, não foi para tanto, a gente só precisava salvar o universo. Então, o que vocês fizeram com aquela fada que flutuava perto de vocês? Ah, pegou um garfo e fizemos churrasco dela. Mas não foi a gente que comeu o churrasco no final, né? Digamos que quem comeu o churrasco no final comeu bem mal passado. Agora, agora tem um problema. A condenada. Se vocês achavam que a situação estava ruim, no Braveli default tinha um exército aí do outro lado. Um exército com uma idol que ficava deixando todos os soldados mais fortes e dificultava para o pessoal defender a ponte. Dessa vez está vindo uma pessoa sozinha e o pessoal não tem coragem de ir lá peitar. A gente vai ter coragem de sair de trás da barreira aí. O cara caiu no papo dela na hora, velho. Vai sozinho, morreu, hein? Como é que pode, velho? Vocês sabem que a mulher pode acertar alguém de longe. É a impressão minha ou essa arma dela pode ser usada de outra maneira, hein? Uma pontaria tão letal. ... Durante a jogada de preparação eu até achei Nossa, a gente mal chegou e já vai ter luta de chefe Tá bom É, tá bom Se você fosse lutador eu ia ficar impressionado Hum? Logo logo nós vamos conhecer o namorado dela, o marido Que exagero cara, só de lembrar a mulher está chorando Conseguiram escapar, pelo menos eles conseguiram Essa arma dela está me lembrando a nave dos Axiom Rangers do mar RPG Só que com um dragãozinho na frente Ela está, agora ela vai começar a provocar eles, dizendo que eles são um casal Esse tortolitos aí, eu acho que é pombinhos a tradução, se eu não estiver enganado Então está chamando os dois de pombinhos apaixonados É, a Magnolia gostou Ainda quem se lembra dos episódios de Pokémon da Liga Rowling Tem um episódio que o Axi encontra um casal no caminho E o casal só topa lutar se for outro casal contra eles Aí o Axi tem que fazer dupla com a May Depois eles enfrentam a Jesse e o James Mesmo eles não sendo casais O tiro que eles desviaram pegou em outra pessoa Olha que beleza Significa que Se eles lutarem contra ela agora Cada tirambaço que ela soltar e você desviar Vai pegar em alguém É a primeira vez que vocês veem uma bala mudar de direção na metade do caminho? Na metade do voo? É, para quem consegue acertar um tiro em outro continente Você tem que no mínimo manipular essas balas com magia, né? Vocês não vieram aqui por mim? Ou melhor, vocês vieram aqui por mim? Cada tiro que vocês esquivarem vai pegar em um dos seus amigos Nós não somos rivais para ela Corre, obrigada! 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 Agora temos que levar o comandante para casa dele porque tem um médico lá A ferida é profunda? É, os tiros costumam fazer isso mesmo na vida real Corre, obrigada, obrigada! Vambora Vocês estão vendo a segunda tela, mas eu nem estou vendo isso aqui Eu deixei ela como aprendiz... peraí, ela não está com essa categoria Ela tá com uma esgrimaga. Você tá de... Deixa ele igual ao Papa. O Tiz tá com Mago Negro, né? Deixa o Tiz parecendo um ladrão. Nós vamos... Nós vamos comprar um item aqui na cidade. Como eu não tô com as classes corretas, eu vou comprar tudo que tem na loja, tá? Depois eu equipo direitinho quando as classes estiverem normais antes do próximo vídeo que vai ter rebatalha, né? Provavelmente. E eu vou... Eu vou deixar... Eu vou comprar todos os itens porque a gente vai perder o acesso às lojas daqui a pouco. Então vamos comprar tudo que poder logo pra não ter erro depois. esse aí O que é... ...que é muito perigoso. É... É... Se fosse na vida real, essa cidade aqui ia estar com um festival só de sorvetes, picolés e outras guloseimas geladas, né? Aí você pergunta o porquê, eu falo, meu amigo, a cidade está do lado de um vulcão, tem lava, tem lava passando ali embaixo, essa cidade deve fazer calor 24 horas por dia. Na vida real, só um louco moraria nessa cidade aqui. Agora ela sabe o significado. Ih, o nome estava errado. Isso mesmo, vocês vão conversar sobre termos usados para namorados, e tem um baleado aí do lado de vocês, sangrando o chão todo. Que beleza, que beleza. Ficou bonita a cidade, hein? Deixa eu parar ali no meio. Eu já tirei um print em off para fazer a capa do vídeo. Vou olhar o mapa aqui rapidão. Está só as lojas, né? O bom é chegar aqui à noite, igual eu fiz agora. Esse é o momento perfeito para você chegar aqui na cidade. Vocês já viram ali o namorado da atiradora, né? Bálsamo. Ele dá... Ele dá... Alivio o coração do medo. No vídeo passado que a gente precisava desse item. Se bem que o melhor é colocar acessório, né? Você pensa que essas mulheres que estão aqui são ajudantes do cara, mas não são, não. Elas estão ali para comer os doces. Magias novas, vamos comprar. Por que que... Por que que a magia que tira os estados alterados de você se chama inocência? Um feitiço que cura vários estados alterados. Por quê? É. É. Eu acho que é melhor... É melhor o nome que você tem que parar para pensar do que um óbvio igual sombra, né? O que o sombra faz? Usa magias das sombras. Bem. Eu tenho que ter... Cada... Cada arma que tem aqui... Tem uma... Ah! Pera aí. Eu só... Eu lembro... A única arma que eu comprei foi esse arco aqui. Beleza. Agora deixa eu ver se tem alguma arma que seja boa para a ideia. E que faça parte da... Da classe dela tem que... Cara... Essa arma aqui... Ela vai ser boa para quando a gente pegar o asterisco da atiradora? Ou a gente já vai ter alguma arma melhor? Porque quando você derrota uma chefona... Você costuma ganhar uma arma, né? Em caso de dúvida... Agora aqui deixa eu ver... Tem um acessório que é bom para... Ah, então... É independente da classe que você está? Tá bom. Pode comprar quatro aí para cada um. Eu achei que... Por eu ter... Mudado as classes... Os status aqui seriam diferentes, mas não é não. Eu não preciso comprar tudo, não. Agora aqui são acessórios. Proteção para o braço. Eu não sei qual classe que usa isso aqui. Será que isso aqui dá... Armadura protetora para o braço. Isso aqui é para... Melhorar para os lutadores? Para os monges? Isso aqui é anular multi, beleza. Anula embruho? Embruho? Embruho o quê? É status para fazer para o personagem soltar uma gorfada? O que isso aqui faz? Anel... Solidariedade que anula... Ah, tá. Anel da solidariedade que anula o medo. E aqui está a roupa dos cavaleiros do céu de Eternia. Na jogada de preparação eu comprei um para cada, mas essa roupa é só para a ideia. O que foi esse barulhinho? É, parece que alguma coisa ali do lado se completou, né? Na verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Primeiro deixa eu... Pera aí. Equipamento, ideia. Não, não. Faz na ordem e vamos arrumar tudo aqui. Arco. Esse arco composto, né? Beleza. Acessório. Esse gorro tático? Sim. Aqui é a tônica de chamas? Também. Beleza. Aqui eu vou ter que arrumar esses acessórios de acordo com o que o chefe faz. Aqui não tem nenhuma roupa que sirva. Não lembro se eu tenho alguma coisa melhor que isso aqui para ela. Eu vou perder a defesa mágica, mas vou ganhar alguns pontos de ataque mágico. Agora a ideia está com a roupa do Brava Lee Default, a roupa clássica. Opa! O iel pode usar cajado? Tá bom. Anula veneno. Anula veneno. Isso aí é por causa da luta anterior. Beleza. Pegamos tudo, compramos tudo que podia comprar, né? Agora que a gente precisa as compras, a gente pode levar o capitão para casa. Viu? Ele ainda está vivo. Está agonizando feio, mas ainda está vivo. Olha lá a ideia com a roupa do primeiro jogo. Eu acho que a gente não chegou a ver a ideia usando essa roupa muito depois que eu passei o gameplay para 4K, né? Quando eu comecei a gravar esse gameplay em 4K, eu já estava na... Eu acho que estava faltando menos de 5 vídeos para a gente zerar aquele jogo. E a princesa está com eles o tempo todo, né? A princesa faz parte desses eventos aqui. E aí, né? E aí, né? E aí, né? Agora, agora eu estou em dúvida. O cara realmente é um ótimo cozinheiro ou... Ou ele imbuia a comida dele com magia para controlar as pessoas, hein? Igual o Mago Vermelho estava fazendo no primeiro jogo. E aí, né? E aí, né? Beleza. Beleza. O engraçado é que a Magnólia correu para lá e ela ainda está aqui, né? Cara, tem três saídas. Tem três saídas nesse cenário que os desenvolvedores não usaram, né? Duas na lateral e uma em cima. Duas na lateral e uma em cima. Bem, é ali que a gente tem que ir mesmo. E aí, né? 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 Eu tenho uma nerfada no gráfico do Mario Kart Wii para que o videogame conseguisse ter muito mais detalhes, muito mais coisas na pista, não tem? Tira a qualidade dos modelos para o videogame conseguir colocar mais coisas em tela. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que valeu a pena porque a gente... A gente vê muito mais cenário durante a corrida do que os personagens, né? Eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui na tarde de sábado, para soltar para vocês o vídeo na manhã de domingo. E eu vi alguns canais na internet falando que nós não vamos ter o Mario Kart novo no Switch, né? Bem, nunca se sabe, eles podem anunciar o novo Mario Kart nessa Direct agora? Na próxima Direct, né? E eu já não sei que dia que vai vir a Direct. E... Eles podem anunciar o Mario Kart que pode ser Cro-Gen, né? Vai ter uma versão do Switch e uma versão melhor para o próximo console. Mas eu ainda acho que a Nintendo devia pular logo essa geração e fazer um Mario Kart que use toda a capacidade do próximo console para já chegar dando aquela porrada, não é só chegar mostrando que o Mario Kart 8 é um Mario Kart que tá feio hoje. Por mais que não esteja, né? A pessoa que a gente sabe que não é o gráfico do Mario Kart que é importante, né? O que que a gente vai poder fazer no próximo Mario Kart? Se eles mantiverem... Se eles mantiverem glider para voar, corrida de baixo dago, gravidade zero, o que mais eles vão adicionar no próximo Mario Kart para ficar bom, cara? Apesar de que... Apesar de que o Mario Kart de celular, você pode escolher os personagens com várias aparências, né? Eu espero que isso vá para o próximo Mario Kart. Mudança de aparência, mudança de horário nas pistas... Isso seria muito bom. Eu falei fim de semana passado para vocês que com certeza nós estaríamos conversando sobre a Direct, né? Nesse fim de semana. Não. Não aconteceu. Cara, parece que a Nintendo faz isso de propósito só para fazer todos os rumoristas errarem, Ela está fazendo só para eles errarem. Eu vi o último rumor que eu vi, disse que a Direct vai ser no dia 18. Só que, cara, dia 18 é começo da semana. Deixa eu até olhar aqui. Dia 18 vai ser terça-feira. Não me lembro de uma Direct na terça-feira, né? Normalmente a Direct é quarta, quinta. É sempre numa quarta e numa quinta. Mas vamos ver, né? Quanto mais cedo essa Direct chegar logo, mais aliviada eu vou ficar. Bem, agora nós sabemos que talvez haja a possibilidade desse cara estar manipulando a Cowgirl lá, né? Talvez ele manipule ela com a comida. Você vê que a mulher, mesmo estando longe do cara, é totalmente apaixonada pelo cara, velho. É, é claro. E agora vê o problema. Ih, rapaz. Mas vocês já comeram. Era só lhe falar para elas, vocês não podem comer mais de um, senão vocês vão engordar, meu amigo. Mulherada, mulherada desiste da comida na hora. Eu também. Não, não. Isso é o meu. Vou deixar aqui. E agora? É, isso aqui é um sinal de que, não, as garotas não estão sendo manipuladas, elas só realmente gostam muito da comida. O que você quer dizer? 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 Quem quer dizer? O que você quer dizer? Vai ter que passar por cima do meu cadáver. Não há desculpas, os clientes. Há um ano. Não há desculpas. Um ano. Por que vocês não mudam o tempo desse evento para dois meses, hein? Só fazer um evento desse. Um ano. A cada um ano tem um evento e o cara nem traz comida suficiente. O que você quer dizer? O sabor celestial. O sabor celestial. É, não vai dar para comer a melhor comida, mas vai dar para comer as outras comidas. Então, vamos embora. vezes virei nem fazer com o que vocês são. Foravelmente, por limitações técnicas do N Getro 3DS, não dá para colocar uma lógica contra três personagens andando pelo cenário. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos jogos de Playstation 1 são fotografias com camadas e uma camada fica na frente da outra? Esse cenário que vocês estão vendo aí está perfeito atrás da Magnolia tem uma camada e depois tem a camada do Sprite da escada dá para ver lá em cima, no meio da tela a divisão de outras camadas do desenho só que nesse jogo aqui nesse jogo aqui a camada está por cima de um cenário 3D mesmo no Playstation 1 o cenário 3D ele é só a linha básica por onde o personagem anda e você realmente está andando por cima de uma foto e essa técnica que usaram no Playstation 1 foi o que garantiu tantos jogos com gráfico bom na época porque você estava vendo uma foto e a foto você pode colocar com quantos detalhes você quiser quem assiste o meu canal há mais tempo já sabe que essa técnica não foi criada no Play 1 foi criada no Alone in the Dark de computador que foi lançado bem antes só que aí o pessoal viu que essa técnica é perfeita para usar em máquinas que não tem tanta potência para fazer um cenário caprichado e foi a salvação do Playstation 1 inclusive eu acho que é o Alone in the Dark 3 ou 4 eu acho que é o 4 Alone in the Dark 4 do Playstation 1 não só o personagem está andando por cima de uma foto mas os caras utilizaram uma técnica de deixar o cenário mais escuro que o normal e a lanterna do personagem aonde ela apontasse iluminava direitinho no tempo então a maneira como usar essa técnica no Alone in the Dark 4 foi mais impressionante do que o que fizeram com Resident Evil porque você tinha até variação de luz eu falei que eu troquei a aparência dos personagens porque o que ia ter de cutscene nesse vídeo aqui daria para ter 3 lutas de chefes seguidas e eu jogando bem mal em cada uma o jogo T 완벽ado E aí Então, eu vou fazer o Revençamento. Ahahah, sim, o Revençamento. O Revençamento. Ok, Karen! You, eu estou a救ar! Eu vou fazer isso, Magnolia. Eu não acho que isso é o primeiro. É fácil fazer o caminho. Olha, você também vai fazer o Revençamento. Eu vou fazer o Revençamento. Sim, eu não posso ganhar. É, sim. Como vocês também estão? Não, não está. Você está jogando onde está? Vamos procurar. Rapaz, não faz isso. Ah, espera, You. É Maria, velho. Ela está quase explodindo na frente dele. Sim, claro que eu não gosto, mas... Eu acho que eu não gosto. Eu acho que é o Revençamento. Eu acho que é o Revençamento. Eu acho que é o Revençamento. O que você disse? Não, não é nada. Então, eu vou fazer o Revençamento para o Revençamento. Sim, eu vou fazer o Revençamento, You. Vamos lá. Oi. Vocês estão percebendo que o som da multidão desapareceu. Os dois estão totalmente focados um no outro. Não estou nem escutando quem está em volta. O... O que é isso? Ah, não. Não, You. Mais um. O... O... O que é isso? Esse Braveli segundo força muito mais a... Ele força muito mais a barra com casais, hein? No primeiro jogo quase não tem nada disso. Apesar... Apesar... Apesar do Ringo a Bel no grupo quase não tem nada disso, hein? Muito bem... Deixa eu ver o mapa aqui mesmo, né? Agora nós teremos uma revelação. Eu estou procurando, nós dois juntos. Sim, o Sashida é o Udaijin. Eu me lembro muito do que eu gostei. O Udaijin, eu gostei do que eu gostei. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, eu sou totalmente um buraco. Eu não sei o que é, o Yoko. Sim, por favor. Mas quem que dá uma flor assim para uma mulher, né? O que? A Magnolia deveria ter percebido que ele está só dando uma flor para ela, não está oferecendo. Uou, você está feliz? Você está feliz! Aqui é o Magnolia. O que? O que? Olha, dependendo do tipo da história, o final pode mudar, oferecer flor para duas garotas ao mesmo tempo. Depende do tipo da história. É... Pela sua reação naquela época, já dava para imaginar que era isso, alguma coisa do tipo mesmo, né? O que significa que desde o momento que ela apareceu pela primeira vez no jogo, ela já tinha aceitado, né? Isso, vai lá e estraga tudo. Olha a cara dela já... A cara dela já desanimando, cara. O que você está dizendo? O que você está dizendo? É um monstro do tamanho do cenário. Só que... Ela realmente acreditou... Que tinha algo entre os dois que não tinha. O que eu deixava o engano continuar, deixa eu ver... Pelo resto da vida? Acho que é um tempo razoável, né? Uma mulher igual a essa passar por isso, está em videogame mesmo. Ah, não é por causa de Yu. Se eu pensar, eu acho que é uma coisa que eu acho que... É maluco. Eu... Eu quero消á-lo. Não, não é culpa sua, não. Ah, não. Não é culpa sua, não. Oiii! Oiii! Ih, rapaz... O que é que essa situação é tão triste? Não tem nada O que é que é que é o problema de Goodman? Vamos voltar para o jardim Espere, Magnolia E aí, Yoko Tem alguma coisa que aconteceu? Foi uma briga horrível, vocês tinham que ver O que? Eu não gostei dessa fala aí não Essa personagem Por acaso alguma chefona disfarçada? Tá usando um asterisco da Furry? E aí Eu não gostei dessa fala aí não Essa personagem E aí E aí E aí O comandante vai sobreviver Caramba O bom é que vocês dormiram no piso da entrada da casa, só tem duas camas E aí 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 Se mais alguém falar bom dia nessa cena, vai tomar um tapa, cara. Caramba. É tanto bom dia, bom dia. Daqui a pouco alguém vai chegar e vai falar um gumbawa só de sacanagem. Olha, dá porrada a notícia. Por que vocês acham que depois de um festival desse a cidade vai estar em silêncio no dia seguinte? Todo mundo de ressaca, meu amigo. Ninguém consegue sair da cama, ninguém vai aguentar um barulho. A cidade está um deserto agora. Apesar da minha expressão ter sido errada, porque nesse jogo aqui o deserto está lotado. Hum, aqui dentro da casa não tem ninguém. Olha. Mas levaram até as barraquinhas, limparam a cidade. Está tudo fechado. As lojas. O hotel eu não sei. Só o cara do save que ainda está aí. A cidade foi esvaziada. A cidade foi esvaziada. Será que esse evento não foi um sonho e na verdade vocês chegaram numa cidade fantasma que nunca teve ninguém? Braveli e Silent Hill Default. Segundo. É o nome do jogo. Parece o cenário do parque dos dinossauros lá do Street Fighter Crosstack, né? Que tem um dos nomes mais inacreditáveis de um cenário de jogo, né? Que é Jurassic Era Research Facility o nome do cenário, cara. Eu nunca vou esquecer esse nome inacreditável. Eu acho que até alguns gringos não conseguem lembrar o nome inteiro desse cenário. E aí, como é que alguém escreveu em cima do diário, cara? É impressão minha ou esse personagem? Esse personagem misterioso, ele é um presente unipotente, hein? A palavra acusador não é acusador, tá? Essa palavra acho que é perseguidor ou seguidor. É alguém que está indo atrás de você. Alguém que está te seguindo. Essa é uma das palavras que em espanhol é parecida com uma outra palavra em português do Brasil que significa uma coisa totalmente diferente do que realmente significa. Não pode ter sido ela. A primeira vez que eles interagiram com esse ser aí, não tinham nem conhecido ela ainda. Olha, pela voz a gente sabe que é, né? Mas a Magnolia sugeriu que pode ser a mesma pessoa que nos guiou para a Heisenberg baseada na escrita. Sendo que ela nem escutou a voz falando da outra vez. Tá certo, Magnolia. Ou será conveniência de roteiro? Sério? Que você está tentando assustar alguém com fantasma durante o dia? A primeira vez que eles citaram o assunto de fantasma, meu amigo, eles estavam num lugar que até eu ia ficar com medo. Aquela floresta lá. De repente, um monte de espíritos e soldados começam a aparecer acusando você de ser o culpado da morte deles. Não, amigo, ali qualquer um eu teria pulado no rio e saído daquele lugar antes da cutscene do soldado lobo lá. O soldado lobo ia chegar lá e perguntar, ué, qual era para eu enfrentar alguém aqui? O cheio que ele falou, tizu, tizu, é que você está na sua terra. Nugu, eu sabia que ele não era o cão de ser uimino. O彼 o o que é que ele é um troca de roteiro e o comor de um alimento que eu não tenho. Todos, cuidado. O que ela não era? O que era uma análise de pedra que era o mestre das que faz uma ropa do que os animais. Muito bem. Se a gente for para a saída da cidade, deixa eu ver se dá para dormir. Não, não dá. Vai ter o save, né? Ué, o que é isso? Para de insistir com esse assunto? Ah, agora sim. Ah, guardar. Tá bom. Deixa eu posicionar aqui no lugar adequado. Só para a gente encerrar esse vídeo que só de cutscene foi gigantesco. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseus do Cat. O link tá aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.